Eu me chamo Vinote, trabalho no Corpo de Bombeiros de Indaial, sou bombeiro há mais de 30 anos. Queria falar com vocês rapidamente sobre um assunto. Tem um vídeo rolando nas redes sociais de um pai tentando resgatar o filho após um acidente em que o caminhão do filho pega fogo. Dadas as devidas proporções, os detalhes aí dessa situação, mas gente, o que eu queria passar para vocês, o que nós bombeiros gostaríamos de passar para vocês é que assim ó, para de filmar e vai lá ajudar, vai lá ajudar. Os carros pequenos agora não tem mais a necessidade legal de ter extintor, o ABC, aquele infosfato monomônico, mas os caminhões tem extintores. Inclusive fica a dica, tenha seu extintor no seu automóvel. Ah, mas eu não sei usar. É romper um lacre e virar para a base do fogo e apertar o lacre. Somente isso. O dia que você tiver um ente querido precisando daquele extintor, você vai ver a importância desse equipamento. Mas os caminhões têm um extintor. Às vezes um extintor de 2, 4, 6 quilos é pequeno, mais 2, 3, 5, 10 extintores vão tranquilamente conseguir segurar as chamas até que um serviço de emergência, o corpo de bombeiros chegue no local. Então gente, uma situação dessa, tente ajudar, tente ajudar. Ah, os bombeiros dizem que eu não posso botar a mão. Não é bem assim. Você pode ajudar sim, claro. Cuidado com a sua segurança. Se for um acidente com vítima, evite mexer na vítima, a não ser que o fato de você mexer vai salvar a vida dela. E é o caso desse vídeo. Então assim, vários extintores juntos vão sim, se não, debelar completamente as chamas, mas vão segurar o incêndio até chegar ao serviço de socorro. Por favor, gente, ajudem as pessoas nessa situação. Você que tem um carro de passeio, coloque o extintor no seu carro, mantenha o extintor em dia. Ah, mas a lei não exige. Mas o extintor é pra você. É que nem o kit de primeiros socorros. O equipamento é pra você, não é pra quem criou a lei. E quando você precisar, aí é que você vai sentir a necessidade do equipamento.